E aí, leitores do blog, eles vão ver o que vocês estão aqui também. Então, estou indicando para vocês ficarem ligadinhos no blog esta semana, porque não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, em Boston, está rolando a partir desta terça-feira, vai ter quarta, vai ter quinta-feira também, com atenção a respeito do casamento gay lá nos Estados Unidos. A gente sabe que só nove Estados norte-americanos permitem realmente a união, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Só que eles estão votando para ver se essa lei se torna federal para todo o território. Além disso, tem umas matérias curiosas também. Tem uma pesquisa que o Ibope soltou esta semana, que mostra que um terço dos homossexuais brasileiros não assumem sua orientação sexual por medo de represálias por parte da família ou do pessoal do trabalho. Então, isso é muito sério. A gente tem que pensar que é a galera que está vivendo uma mentira, porque tem medo da reação dos familiares ou de ser demitido, enfim. Vamos então, eu estou convidando vocês para entrar nesse debate nas redes sociais e no próprio blog, deixando comentários. Lembrando que o site é o www.lgbtudo.com.br Vai lá, comenta, beleza? Valeu!